Uma casa toda de laje, abandonada, toda revirada, parece que moradores de rua ocuparam o lugar, transformaram num lixão, até fogo foi colocado ali dentro. É um baita de um terreno, ó. O lugar está completo, abandono. Aparenta ser uma casa de luxo, tem até banheira ali no banheiro. Olha só o lugar, pessoal. Ficou sofá, tem muitas coisas aqui. Cama, roupeiro. Olha aqui, no que transformaram a casa. Lixo espalhado por tudo quanto é lugar. Tudo que tinha aí no roupeiro, tudo revirado, ó. Tem até foto. Olha só. Ninguém sabe me dizer, perguntei aqui perto, não me falaram. Só disseram que era casa de herança. Olha como é que ficou. Os roupeiros, tudo mofado. E aqui tem outra casa, ó. Outra peça, tipo uma garagem. Eu vou mostrar ali também pra vocês. As roupas, foi tudo tirada do roupeiro. Não sobrou nenhuma peça de roupa ali dentro. Olha aí. Olha aí. Tem até uma carteira de trabalho aqui. Ah, não. Bem parecida, achei que era. Aqui, ó. Sofá. Estante, tudo detonado. Até roda-forro de gesso. E você vê que o teto tá todo chamuscado. Todo preto. Olha aí. Mesinha de botar TV. Você imagina o tempo que faz que essa casa está em completo abandono. Teto todo preto de fumaça. Aqui, o quarto da frente. Olha o estrago que fizeram aqui. Olha aí. Queimaram. Talvez cama, roupeiro. Muitas coisas, ó. Olhando de fora, parece uma casa de luxo. Aqui o banheiro. Até banheiro. Olha os canos d'água. Como ficaram. Olha. E aqui, ó. Pia quebrada. A caixinha do espelho. Olha como é que ficou. Toda torcida de quando pegou fogo. Tem até um pente derretido ali, ó. Aqui. Outro quarto. Tudo preto, ó. Folha de janela queimada. Você vê, pessoal. Os marcos da porta, tudo virado em carvão. Olha como é que ficou. E aqui. Olha só. O estado que tá... Mais móveis aqui fora. Olha aí. Lixo trazido... Por moradores de rua. O restante aí do pátio. Tudo aberto. Vou mostrar ali. Aquela outra... Parte. Aqui, ó. Tem um tanquinho. O estado que ficou a garagem. Olha aqui. Olha aqui. Olha o estado que ficou. Olha aqui. Colchão, calça. Tudo coisa de pessoas que... Acabam dormindo aí neste local. Aqui também. Olha por fora. Olha. Olha o matagal que tá aqui. Escondendo a casa. Olha. Olha. Tá subindo lá no telhado. Tá subindo lá no telhado. Um pátio bem grande, cheio de árvore. Então é isso aí, pessoal. Mais uma casa abandonada. E essa daqui... Aparenta que foi de luxo. Tá subindo lá no telhado. Olha o número. E aí... Olha o número. E aí...